Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Odesign. Sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo o pessoal vai resolver trazer mais um vídeo tutorial para vocês. Mas o canal voltou? Não sei. Não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu estou fazendo aqui gravando este vídeo na verdade. Bom, na verdade aqui eu quero trazer para vocês umas dicas sobre como você pode melhorar a sua cartoon Minecraft né. Então pessoal, eu participo de uma team, na verdade eu participo de várias teams né. Então eu pedi para alguns, para uma dessas teams me mandarem uns desenhos. Na verdade eu peguei alguns desenhos deles e vou trazer aqui para vocês aqui os erros mais comuns que eles cometem. Então eu resolvi pegar alguns cartoons deles e fazer um vídeo né, assim fica mais explicado não só para eles, mas para todo mundo assim no geral. Todo mundo que gosta desse tipo de desenho, esse estilo ok? Uau, então vamos lá pessoal. O primeiro cartoon que eu vou jogar aqui é o cartoon do Pedro Drown Rins. Se ele tiver canal, eu vou deixar o canal dele aí na descrição também para você ver a evolução dele depois desse vídeo né. Bom, eu espero que ele evolua depois desse vídeo. Bom, beleza pessoal, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui a cartoon dele e a dica que eu quero dar para ele e para vocês pessoal é sobre roupa, entende? E temos uma série de coisas erradas aqui nessa roupa que remete às dobras né, primeiramente às dobras. Muita coisa estranha acontecendo aqui, outras aqui assim, entende? Nessa parte aqui também. Então nós vamos corrigir isso, beleza? De uma forma bem simples e prática. O que eu vou fazer aqui agora primeiro é tirar um sketch de todo o desenho dele. Então pessoal, nós temos aqui agora o que seria o esboço né, do cartoon dele, ok? E a partir daqui então vai ficar muito mais fácil para a gente poder trabalhar. Então pessoal, navegando aqui pelas interwebs aqui, eu peguei uma referência aqui muito similar à pose que nós temos aqui do nosso querido Pedro. Então vamos dar uma analisada aqui primeiro no nosso modelo real, entende? Porque é a partir disso daqui que nós iremos conseguir focar nas nossas correções, entende? Então o que nós temos aqui primeiramente? Eu já expliquei pessoal, em um ou outro vídeo, o que são pontos de tensões né. Pontos de tensões pessoal, são essas áreas em que o tecido ele fica mais esticado, entende? Então geralmente é onde tem músculo né, onde tem um volume um pouco maior que vai criar então um, que vai impedir de criarem dobras nas roupas, entende? Então esses são pontos de tensões pessoal, que nós temos para nos basear naquilo que a gente precisamos, entende? Porque a partir desses pontos de tensões, é que nós vamos conseguir gerar as dobras de maneira correta, entende? Então como é que nós vamos entender como é que funciona essas dobras dessa manga aqui, dessa camisa né? Primeiramente pessoal, nós temos que observar para onde estão indo as dobras, entende? Mas perceba bem, ela está saindo do ponto de tensão, que seria essa parte aqui, a extremidade do braço né? Então essa parte ela não gera muita dobra, então as dobras elas vão cair para o lado oposto, entende? Então se você prestar bem atenção e refazer os traços aqui, você já consegue adquirir algum tipo de dobra aqui, entende? E elas sempre acumulam aonde vão ter bastante tecido né, nessas partes onde tem as articulações do braço né? Então ela vai conseguir um pouco mais de dobra. No caso aqui, nós temos um músculo que fica bem aqui, que é o bíceps né? Ele está servindo como ponto de tensão né, então as dobras vão sempre seguir um lado oposto ó, tá vendo? Meio que essas dobras meio que não fizeram tanto sentido, mas mesmo assim elas estão certas, entende? E aqui na parte do peitoral também ó, se nós imaginarmos aqui o peitoral do cara, que ele vai estar mais ou menos assim, aqui a clavícula, entende? Então essa parte maior aqui ó, onde tem o volume, então nessa parte aqui ela vai gerar né, sempre no sentido oposto, as dobras, entende? O caimento da roupa também vai acompanhar aonde tem maior volume, entende? E por aí aí vai descendo aqui a manga, vai dando algumas rugas, porque a camisa ela tem uma folga, uma parte um pouco maior, então ela vai gerar dobras aqui nesse finalzinho aqui do braço, do antebraço, e ela vai ficar apoiada sobre a mão, então a mão vai servir como barreira para que essa camisa tenha uma dobra e o tecido fique acumulado ali em cima. Então agora vamos entender como que nós vamos aplicar isso aqui na nossa cartão. Primeiramente eu vou deixar aqui o esboço em azul, então vamos lá. Primeiramente nós temos aqui um cinto que já está errado né, ele está saindo dessa parte aqui ó, ele está errado então, ele deveria estar saindo na parte de cima, entende? Dessa forma assim ó. Primeiramente vamos fazer primeiro esse cinto, que a partir dele a gente vai conseguir gerar o tipo de dobra. Beleza, fiz aqui o cinto aqui bem a grosso modo mesmo, só para a gente ter uma noção do que vai acontecer aqui, beleza? Agora vamos entender aqui o tipo de camisa que ele está usando. Ele está usando uma camisa que tem uma espécie de gola V, dessa maneira assim ó. Então nós vamos primeiro definir essa parte né, e eu acho que apenas um lado já é suficiente para a gente ter uma noção daquilo que nós queremos. Agora lembra que aqui nós temos o ponto de tensão, que fica bem nessa parte, bem nessas áreas. Aqui nós vamos colocar ele também ó. Nessa parte aqui a gente já pode colocar um pouco dessas dobras, dessa maneira assim ó, mas bem pouco mesmo. Então uma coisinha assim já está muito bem resolvido já. Agora ele fez aqui uma coisa que ficou muito estranha, que foi essas dobras assim, dessa maneira. Olha só, ele fez isso daqui ó, e aqui ele dobrou desse jeito, que ficou bastante estranho. Como que eu faria essa parte aqui? Simplesmente eu não faria, simplesmente não precisa fazer dobras em cima da camisa aqui do cinto dele, entende? E essa parte aqui, que ele fez, essa parte interna aqui do braço também, foi feita de maneira também errada pessoal. Então vamos ajudar ele aqui a fazer do jeito certo, beleza? Primeiramente, nós temos aqui o caimento né, onde tem a parte de tensão, que seria aqui em cima. Você pode colocar um volume para o corpo né, e aqui, a partir daqui, dessa parte aqui ó, a gente pode colocar então as dobras dessa maneira. Não precisa ser muita coisa, você pode deixar a dobra sair pouco para fora do desenho, que é para dar um volume. E aqui, você pode estar colocando uma dobra sobre a dobra né, ó, aqui você pode continuar o caimento. Olha aí pessoal, você já consegue perceber uma enorme diferença já né, nós temos aqui o ponto de tensão, parte do ombro, essa parte lateral do braço também, é um ponto de tensão, e vai gerar uma dobra bem menor, saindo da parte dela né, da parte de tensão, para a parte que vai ter mais dobras né, que é a parte oposta a essa parte tensionada, entende? Então aqui eu posso colocar algumas dobras a mais, entende? Se eu quiser. Posso estar sempre corrigindo né, alguma coisinha ou outra, e está gerando umas dobras um pouco a mais assim ó, bem aos poucos mesmo. Percebe que está ficando mais similar ao corpo humano né, é essa a ideia mesmo. Beleza, vamos passar aqui agora para essa parte lateral aqui ó, que é bem simples também, a gente não vai precisar fazer muita coisa. Galera, nessa parte aqui do ombro, ele até que fez certo, ó, ele não precisa, a gente não precisa colocar muitas dobras aqui ó, na verdade. Porque tem uma certa gravidade acontecendo aqui né, então a gente pode colocar uma coisa bem suave mesmo. E aí se a gente concluir aqui a parte da cabeça né, e nós temos aí então esse resultado ó. Então pessoal, vamos agora para um outro exemplo, entende? Nós temos aqui uma coisa que acontece demais, mas demais mesmo, que é essa poluição na roupa. Vocês fazem demais cara, isso, nossa cara, isso deixa muito triste. Sério galera, sério, isso deixa muito triste, não tem noção. Mas vamos lá né, vamos tentar corrigir umas coisas que estão acontecendo aqui. Primeiramente, que o noiado Drowns aqui fez, ele deixou tudo bem quadrado mesmo né, os vincos assim da cartoon dele, está bem quadradinha. E ele só suavizou aqui na parte do rosto aqui, deixando o rosto mais arredondado. E isso não vem ao caso agora, como vem essas coisas sobre estilo, porque isso é um assunto para um outro vídeo, beleza pessoal? É, e o que ele fez aqui de errado pessoal, foi como ele finalizou, como ele coloriu a cartoon dele, entende? Como ele fez tudo quadrado, então não parece uma coisa real. Se você for olhar bem o volume, aqui tem um volume preto, tem umas partes bem escuras, e seguido de uma parte bem branca, bem mais clara né. E isso deixou como se fosse protuberâncias né, na cartoon, e não como se fossem dobras de roupa. Eu vou novamente aqui tirar um sketch. Beleza pessoal, temos aqui a sketch ó. Imagino que tenha sido mais ou menos isso, que ele tenha esboçado antes de criar a cartoon né. A questão da posição não é o caso agora viu pessoal, quero apenas mostrar para vocês como que nós podemos resolver a questão das dobras de roupa, entende? Como que nós devemos olhar e poder reproduzir da maneira correta, ok? Então, acho que nós já entendemos aí de onde vem o ponto de tensão, e as dobras vem logo a seguir no lado oposto ao ponto de tensão né. Então aqui nós já podemos imaginar que aqui nas junções aqui do braço, na articulação, vai gerar uma dobra. Como aqui ele está usando uma camisa que aparentemente seja uma blusa de frio né, uma coisa do tipo, então nós podemos usar e abusar aqui das dobras né. Primeiramente cara, nós temos aqui o ponto de tensão maior, que seria essa parte de trás aqui ó, certo? Seria o maior ponto de tensão nesse momento aqui ó, nesse braço que está em primeiro plano. Sempre começa pessoal, pelo primeiro plano, porque a partir dele você vai ter uma visão muito melhor do que virá a seguir, entende? Então primeiramente aqui nós vamos colocar aqui ó, uma dobra mais ou menos assim, entende? Pode reparar pessoal, que eu sigo meio que um padrão daquilo que eu quero fazer, entende? Porque assim vai ficar muito mais simples pra mim terminar a cartoon posteriormente. Então eu posso fazer aqui mais uma dobra, mais uma caída, e essa parte reta aqui simplesmente vai ser reta mesmo, não tem o que... Mas, nós temos aqui uma caída né, coisa que ele fez, que ele tentou fazer ali com as cores né, nessa parte aqui ele acertou pessoal, ele fez certinho mesmo. O que eu faria aqui ó, era só o seguinte ó, colocar só alguns relevos, dessa maneira assim ó, nada muito chamativo. E nessa parte interna do braço aqui ó, né, nós podemos estar fazendo dessa maneira ó, eu posso estar puxando aqui, fazendo aqui mais uns, umas dobras. Pouca coisa, essas coisas pessoal, elas tem que ser sugestivas, entende? Elas não precisam ser definidas. Você apenas sugere né, algo que você vai fazer posteriormente, que você vai definir um pouco mais pra frente, entende? Então vamos finalizar aqui essa parte de trás, a gola que ele fez é uma gola mais quadradinha, então eu vou tentar obedecer aqui o que ele fez, que é pra gente não fugir muito do que é a ideia principal do brother ali, beleza? Aqui que ele tentou fazer aquelas ruguinhas né, simplesmente você podia pegar alguns traços assim ó, bem pouco mesmo ó. Quanto mais simples você puder fazer, melhor vai ficar o seu desenho depois, entende? E aqui na parte das axilas também vai ter umas dobras né, então você pode estar puxando uma coisa bem pouquinha mesmo assim ó, bem pouquinho, entende? Não precisa ser muita coisa. Na parte de trás aqui, a parte do braço, também temos um plano um pouco mais elevado, então a gente pode estar também colocando aqui umas dobras um pouco mais aparentes né. Ele finaliza ali a mão, uma forma que eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Eu vou deixar ela simplesmente assim ó, sem muita coisa, entende? Eu vou finalizar desse jeito aqui. Lembrando pessoal, que esse aqui são apenas dicas tá? São apenas algumas dicas que eu queria passar pra vocês, pra vocês melhorarem essa questão de dobras de roupa, entende? Porque é algo que realmente, realmente pessoal, isso me incomoda bastante viu, quando eu vejo vocês desenhando cartoon. E é uma coisa, uma coisa que eu até entendo, porque realmente é um pouco complicado mesmo essa dobra de roupa. Mas depois que você pega o jeito, depois que você entende como que funciona, se tornando uma coisa mais simples, entende? Tá aí mais uma sketch, entendeu? Onde a gente podia, se baseando né, uma coisa que a gente pode estar estudando aí. Então vamos para um terceiro e último exemplo aqui pessoal. Essa cartoon aqui pessoal, do Phantom Draws né. Eu acho interessante trabalhar sobre essa cartoon, simplesmente pelo fato dela estar com um capuz aqui né. Meio que gastado, rasgado aqui. Eu acho interessante a gente poder trabalhar sobre o capuz também né. Porque vocês fazem muita roupa com moletom né, esse tipo de roupinha assim mais casual. E eu acho que é muito válido também a gente estar colocando isso, beleza? Lembrando pessoal, que o foco aqui não é a arte final, não é a cartoon em si, é só a gente a roupa, entende? A dica que eu estou dando aqui é somente para as roupas né. Não é uma crítica pessoal, não é nada desse tipo. Não é para atacar os desenhistas, nem nada disso. Tanto que eu pedi autorização para todos eles, para que eu pudesse estar fazendo aí vídeo e postando para vocês, beleza? E é uma coisa boa para todo mundo, entende? Então é nóis, só curte o vídeo aí. Então é isso aí pessoal, temos aqui o sketch né, daquilo que seria a finalização da cartoon dele né. Temos aqui a engenharia reversa né, ele pode ter posteriormente esforçado. Então nós vamos trabalhar em cima disso daqui agora. Esse aqui eu vou fazer bem assim, direto com vocês, para vocês entenderem exatamente como que acontece essa questão do capuz. Então novamente aqui pessoal, a gente vai aqui para as webs né. Catar aqui uma referência lá no Google, uma pesquisa bem simples, tipo capuz né. Uma coisa bem baia mesmo, bem simples de se encontrar. Bom pessoal, temos aqui então um capuz aqui branco né. E se você repassar por cima, você vai ver que eles se fecham aqui, entende? E ele vem aqui por cima ó, dessa maneira. Olha só como que isso é bem simples de ser reproduzido, entende? E aí você tem aqui as pontes de tensões aqui do ombro, da parte aqui das axilas. E o caimento da roupa, normalmente, temos aqui agora o escuro né, é o mesmo capuz, só que ele é escuro, entende? Então vamos fazer aqui as cegas aqui ó, vamos só simplesmente rabiscar, sem pensar muito. Esse cara aqui já parece até uma cartoon de Minecraft né, ele é quadrado, cara bizarro mano, estranho pra caramba. Bem rapidinho aqui nós já temos aqui o esboço né, daquilo que seria o capuz, entende? Pode ter ficado um pouco estranho aqui primeiramente, mas a cartoon vai fazer muito mais sentido, ok? Como vocês viram aqui ó, ela tem uma parte aqui de cima né, que é o maior ponto de tensão nesse caso. Nós podemos então pegar aqui um volume ó, pegar aqui do meio, do centro aqui da cabeça, do nosso cartoon. E já puxar até aqui no meio do corpinho do personagem, entende? Então esse tecido ele vai dar a volta aqui na cabeça ó, dessa maneira, vendo? Você pode estar fazendo desse jeito aqui igual eu estou fazendo. Olha só, posso colocar um volume e posso puxar aqui ó, aonde o pano vai se encontrar com o outro que vai vir aqui de trás. Então a gente pode estar fazendo dessa maneira, olha só que interessante pessoal. Uau, isso é muito, muito tranquilo de fazer pessoal, muito tranquilo mesmo. Aqui agora vai gerar algumas dobras, aqui também, vou colocar umas dobrinhas. E aí você pode estar continuando aqui a sua cartoon. O interessante é você fazer um traço meio que na diagonal assim, pra poder fechar. E não fazer um traço reto, assim ó. Você fazendo assim ele na diagonal, você dá uma sensação maior de volume, entende? Então você fazendo assim ó, olha só. Aqui ele vai acompanhar mais o corpo ó, e eu posso deixar mais tecido pra fora, entende? Ó, vamos colocar aqui então de uma vez. As dobras tem aqui na axila, entende? Bem pouquinha mesmo. Agora aqui no braço aqui também é bem fácil né? A gente nota ali que ele tem uma outra camisa por baixo. Camisa essa que faz um arco né? Bem aqui assim ó, nós podemos também colocar aqui poucas dobras, essa parte de dentro da camisa, entende? Não como ele fez aqui, deixa eu dar um zoom pra vocês, que ele fez um traço pra cá e outro pra cá, assim ó. Na verdade ele tem que seguir sempre o mesmo movimento ó, entende? Se eu fizesse isso aqui pra cá ó, ele ficaria estranho, parece que ele tá acompanhando essa outra dobra daqui ó. E não é isso, ele tá acompanhando esse movimento aqui ó, ele tá fazendo esse movimento, entende? Então o tecido ele vai acompanhar também o mesmo movimento, entende? Agora aqui nós temos o ombro aqui que tá por cima do capuz. Então a gente, vamos lá fazer a mesma coisa que eu sempre faço né? Lembrando que aqui tem um volume né? Ó, desse jeito assim, eu não preciso finalizar. E agora a gente pode colocar a parte da outra camisa. Sempre gerando, criando volumes. E beleza, passando pro outro braço agora que vai ser praticamente uma cópia do que nós acabamos de fazer. Sempre pensando em criar volumes né? Na parte da calça aqui ó, você deve estar se perguntando como é que você faria então, dizer? Na parte da calça... Cara, é muito simples também ó. No caso dele aqui, ele fez como se fosse a calça colada, entende? Eu, no meu caso, eu faria essa... Como é que chama isso? Acho que é baguilha né? Não sei, não sei o nome dessa porrazia. Isso aqui, dessa maneira assim ó. Ou só um traço no meio mesmo. A virilha também é como se fosse a axila né? Então ela funciona da mesma maneira né? As dobras, olha só que interessante pessoal, que isso ficou... Fala que não ficou muito mais interessante pessoal, olha. Fica bem mais suave. E pra finalizar o movimento, você pode estar colocando aquelas cordinhas né? Do capuz, que serve para prender o capuz né? Pode estar desenhando elas assim também, de forma bem simples ó. Pode fazer ela um pouco maior que a outra, que é pra dar uma sensação de movimento ainda mais dinâmico. Você pode fazer do jeito que você quiser, na verdade né? Você pode deixar uma coisa bem mais dinâmica, bem mais louca. Caramba meu. Muito estranho. E tá aí ó. Simples, rápido e prático, tá vendo pessoal? Muito tranquilo de fazer ó. Muito tranquilinho mesmo de fazer. E com isso pessoal, nós encerramos então mais esse tutorial né? Tutorial ou dica? Acho que é uma dica né? Pode ser mais pra uma dica, entende? Isso aqui pessoal, que eu fiz aqui, é apenas um pré esboço ainda, entende? Não é nem um desenho finalizado, não é nem uma line art ainda, entende? Então, a partir daqui ainda teria muito trabalho para frente ainda, teria muito traço, muita coisa que nós podemos resolver ainda e colocar e acrescentar e whatever né? Coisas que vão agregar ainda mais detalhe ao seu desenho pessoal, beleza? Então procure referência, procure como são as roupas de verdade e tente reproduzi-las, tente desenhá-las, faça um desenho por cima da roupa, como eu fiz aqui com esse cara, entende? Que você vai começar a entender melhor como que funcionam essas dobras de roupa, beleza pessoal? Então é isso aí ó. Muito obrigado a vocês que estiveram comigo até aqui e repasse para esse vídeo para os seus amigos aí que também desenham cartoons e tem essa certa dificuldade, beleza pessoal? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado e falou!